Lista na mão e muita disposição para enfrentar as lojas cheias de consumidores atrás de material escolar. Muitas escolas oferecem a possibilidade de fazer as compras para os pais, mas isso nem sempre vale a pena. Já é comodidade, então aproveita e embute o preço e a gente escolhendo fica bem mais em conta. Tem que ficar esperto nessa época do ano, senão acaba gastando mais. Com certeza, e muito, né? São três listas, então fica bem pesado. É metade do preço do que eles cobram na escola, então vale a pena a gente ter esse trabalho. Mais do que uma vantagem, é um direito. O consumidor é livre para pesquisar e comprar o material na loja que escolher e da marca que quiser. E só é obrigado a seguir a lista dos produtos de uso individual do aluno. Fornecer material de uso coletivo é uma obrigação da escola. Mas ela nem sempre é seguida. Tem a caneta, eles pedem caneta para eles escreverem, para os professores escreverem. Eles não compram a caneta, a gente tem que comprar a caneta para eles. Quantidade de copos, descartáveis, pratos, essas coisas, etc. Não pode? Isso não pode. Já chegou a ver isso em alguma lista, assim, quando o senhor estava comprando material escolar? Esse ano não mais, os anos anteriores sim. E aí fez o quê? Eu não levei, não levei. Pelo fato de ser um uso exclusivo da escola e não do aluno. A escola que descumprir a legislação e colocar material coletivo na lista de compra está sujeita à multa, que varia de acordo com o faturamento da instituição de ensino. Materiais coletivos não devem ser cobrados dos pais. O que são materiais coletivos? São aqueles que não são individualizáveis. Por exemplo, material de limpeza, esse tipo de coisa. Isto deveria, pela legislação, ser já incluído na mensalidade. De outro lado, materiais individuais, que justamente permitem aos pais algum tipo de controle, esses poderiam, novamente, de novo, o Código de Defesa do Consumidor tem essa expressão, né, que é razoabilidade, porque é o que exige a vida, né, em sociedade. Então, tem que, se podem, se pode solicitar desde que é razoável. Então, e o que é razoável? É adequado para a série. Além do material escolar, os pais devem ficar atentos nessa época do ano para algumas situações que são comuns, mas que podem gerar cobranças e despesas. O Ministério da Justiça alerta para o que as escolas podem e não podem fazer. Inadimplência das mensalidades do ano anterior não pode impedir a transferência de escola e é proibido exigir a quitação das mensalidades para liberar documentos do aluno. As escolas particulares podem recusar a renovação da matrícula se o aluno estiver inadimplente, mas se os pais negociarem a dívida, a matrícula deve ser liberada. Se ao longo do ano letivo houver 9 inadimplência, ela deve afetar a matrícula somente do próximo ano. O aluno não pode ser prejudicado nem impedido de assistir às aulas. E exigir fiador é uma prática abusiva. Se os pais não conseguirem resolver isso de uma maneira amigável, consensual, aí o passo seguinte seria realmente, e nem coletivamente com uma negociação, o passo seguinte seria os PROCONs. Então, tem cidades que têm PROCONs, cidades que não têm PROCONs terão um PROCON estadual. E a gente está divulgando muito a nossa plataforma, que é o consumidor.gov.br, que é uma plataforma digital, portanto a pessoa não perde tempo, ela entra na internet, faz a reclamação. E essa é uma plataforma de negociação, que permite colocar lá o pai e a escola, o pai, a mãe e a escola. E aí, essa plataforma tem tido uma taxa muito boa de sucesso, e vários usuários, a grande maioria dos usuários, se dissatisfeita com o resultado. E aí, o pai, a mãe e a casa,